Gilberto Gil venceu hoje a eleição e é o mais novo membro da Academia Brasileira de Letras. Merecidíssimo! O compositor agora vai vestir o seu belo fardão de mortal, mas vem cá, você sabe quais são as melhores letras de Gilberto Gil? Se liga que eu te falo aqui no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quinta-feira, dia 11 de novembro de 2021. Começo aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, inscreva-se aqui no canal. Inscreva-se, vai, se inscreva, não vacile não, inscreva-se aqui. Pô, que vacilo! Inscreva-se! Ative as notificações, sininho na fita, é vídeo novo todo dia, vários vídeos, várias fitas, várias lives. Então inscreva-se, sininho na fita, notificações, para que a gente tenha essa conexão, só gente fina, sincera, honesta, de coração aberto e que ama Gilberto Gil. Como eu, como você, como toda pessoa que tem bom senso, sensibilidade e entende que a música é o que pode nos salvar, é só o que pode nos salvar, a música, a arte, a cultura, desse rame-rame, dessa vida ordinária que temos, diariamente debatendo política, os problemas de cidadania, de história, aqui no canal. Peguei o gancho hoje da eleição de Gilberto Gil e fiz uma pesquisa rápida. Gente, assim, eu teria que, precisamente, para fazer um levantamento sério, eu teria que ouvir toda a discografia do Gil novamente, são mais de 60 álbuns, né? Incluindo ao vivo, as coletâneas e tal. Então, eu fui lembrando, mesmo buscando de memória e conferindo, a minha ideia original era listar cinco melhores canções, melhores canções, não, perdão, melhores letras. Porque estamos falando de Academia Brasileira de Letras, né? Eu falei, deixa eu me destacar, o Gilberto Gil letrista. Mas não tem jeito, cara, porque a música, ela acaba que a melodia, a harmonia, o ritmo, ela compõe junto da letra e não tem como você ler a letra só com uma poesia, porque, naturalmente, principalmente uma obra tão consolidada no imaginário popular brasileiro, como é a de Gilberto Gil, e eu, que eu sou Gil desde, da barriga da minha mãe, sabe? Minha mãe é grande fã do Gilberto Gil, vários Vinícius que eu tenho aqui do Gilberto Gil foram herdados dela. Os herdados dela, né? Surrupiados da coleção dos meus pais. Eu, isso já está entranhado em mim. Então, assim, eu fui lembrando, fui conferindo datas e tal, e não consegui chegar a cinco, por isso eu listei sete. Gilberto Gil, 79 anos, nasceu em 1942, na Bahia, baiano. Ele vem de uma família de classe média alta, rica, da Bahia. O pai dele, médico, um médico negro. A mãe dele, professora primária, criado no ambiente intelectualizado, e desde cedo, a paixão pela música, já despertou em Gilberto Gil, né? Ele começa a tocar sanfona, muito novo, inspirado ali pelo Luiz Gonzaga, pelo Rei do Baião, miga pro violão. Aos 19 anos, ele vai estudar na Universidade Federal da Bahia, ele passa pro curso de administração de empresas, e, paralelamente, vai tocando a vida de músico, né? No ano seguinte, ele conhece Caetano Veloso, também em Salvador, onde se estabelece a amizade, a parceria, que revoluciona e muda a música brasileira, a cultura brasileira. Gilberto Gil muda-se pra São Paulo, pra trabalhar na Unilever, né? Como administrador de empresas, estava se transformando no executivo requisitado, mas sempre nutrindo e sempre fazendo coisas pra música. Gravava jingles, já tinha compactos gravados e tudo mais. Em 1966, ele decide largar a carreira como executivo, a promissora carreira como executivo que ele tinha, pra se dedicar exclusivamente à música. Ganhamos nós, ganhamos todos nós. Teve a perseguição, foi perseguido pela ditadura militar após a eclosão do movimento tropicalista. Ele, o AI-5, né? Depois da promulgação do AI-5, ele perde os direitos, é obrigado a se exilar em Londres, volta ao Brasil no início dos anos 70, e consolida uma discografia muito rica. E aqui eu tento listar algumas músicas da ordem da minha preferência. E aí, lista? Desde os 10 mandamentos é polêmica, né? Ah, por que que é seu primeiro? Por que que é segundo? Faltou isso, não sei o quê. Então eu já peço. Veja as 7 músicas que eu vou listar aqui. Os links pra você ler, pra você ouvir, estão todos listados aqui na descrição do vídeo. Pra você clicar, tudo. Qual que faltou? Letra? Qual a letra do Gilberto Gil faltou que você incluiria na minha lista? Qual você discorda? Qual você não acha tão legal? Vamos debater isso aqui nos comentários. Hoje é um dia para louvarmos a obra de Gilberto Gil, já que ele se transformou em mortal. Eu comecei, lembrando, todas as que você das minhas favoritas. É difícil, assim. Foi meio que numa ordem de memória, assim. É difícil elencar. A primeira talvez seja a... Vai lá. Vamos colocar aqui. A primeira que eu listei foi Pai e Mãe. Ela está no álbum Refazenda, de 1975, lançado pelo Gilberto Gil em 75. E por que que eu gosto de Pai e Mãe? Ele brinca, já, veja você, em 1975, com essa questão do papel do masculino e do papel do feminino. Homens que não se permitem alguns comportamentos, porque são entre um milhão de aspas, coisa de mulher e outra coisa de homem. Ele começa a brincar com aquilo que acaba virando o símbolo do príncipe depois, né, cara? Que é o masculino e o feminino ao mesmo tempo misturado. Então, ele fala essa música Pai e Mãe e tem um verso belíssimo. Aliás, é a abertura da música, né? Quando eu beijo um homem, é como se eu beijasse meu pai. Quando me vi beijar um homem qualquer, diga a ele quando eu beijo um amigo, estou certo de ser alguém como ele é. Alguém com sua força para me proteger, alguém com seu carinho para me confortar, alguém com os olhos e coração bem abertos para me compreender. Isso é belíssimo. Isso é belíssimo. Isso é uma profundidade. E, alguns tapados estão dizendo que Gilberto Gil não tem uma obra literária com consistência suficiente para adentrar a Academia Brasileira de Letras. Esses caras estão errados. Veja a profundidade dessa música. Então, pai e mãe do disco Refazenda para mim sétima melhor letra de Gilberto Gil. A sexta eu destaco aqui e agora do álbum Refavela. Agora sim do Refavela lançado em 1977. O Aqui e Agora é aquela música da gente parar de ser saudosista e parar de ser esperançoso com um passado idealizado que não era tão legal assim e com um futuro que talvez não chegue. Vamos viver o hoje porque o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Isso transcende. Isso é de uma beleza que toca que faz você querer aproveitar mais o hoje. Aproveitar aquele momento que você está vivendo com o melhor do mundo. porque é engraçado mas é mais por verdade viva cada dia como se fosse o último porque um dia você vai acertar. Então o melhor lugar do mundo é aqui e agora. A gente tem que parar de ficar com aquele pensamento perverso saudosista do passado nostálgico e também parar de ficar pensando que amanhã que vai ser legal porque quando eu fizer isso porque quando eu tiver isso porque quando eu resolver isso não cara. A gente sempre vai estar esperando um trem melhor futuro. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Então aqui e agora eu destaco uma sexta melhor letra de Gilberto Gil diretamente do álbum Refavela lançado em 1977. A quinta melhor letra do Gilberto Gil nessa lista autocrática que eu fiz eu listei se eu quiser falar com Deus. Eu gosto muito de quando artistas compositores se voltam para a religiosidade. Eu sou muito distante dos assuntos de religião já fui muito mais conectado hoje eu me ausentei desse debate eu não não me dedico intelectualmente pessoalmente espiritualmente a essa falta tal qual já fiz em outros momentos da minha vida por muito tempo com muita profundidade com muito estudo mas eu gosto muito quando artistas se viram para o o transcendental para o místico. grandes obras nascem quando o artista está de coração aberto ele está nu perante aquilo que ele acha sagrado que ele acha divino Tábua de Esmeraldas do Jorge Ben é um exemplo disso a fase racional do Tim Maio é um exemplo disso tem vários outros exemplos a música gospel toda norte-americana quando a pessoa se conecta com o sagrado algo muito peculiar nasce dali e essa música do Gilberto Gil é dessa categoria das músicas em que o compositor ou artista ele abre seu coração e se conecta com aquilo que ele acha de mais belo um transcendental então ele descreve como é o momento de oração dele como ele conversa com Deus eu acho isso belíssimo belíssimo ela foi lançada no álbum A Gente Precisa Ver o Luar de 1981 essa pra mim é a ai eu até perdi a conta já uma, duas, três, quatro a quarta, quinta ai sei lá tá na lista que tá no hall das melhores músicas do Gilberto Gil vamos lá sétima pai e mãe sexta que é agora quinta se eu quiser falar com Deus do álbum A Gente Precisa Ver o Luar vamos para a quarta melhor música melhor letra de Gilberto Gil na minha humilde e autoritária opinião eu listei a paz a paz ela é uma reflexão sociológica do Gilberto Gil sobre a necessidade da gente enfrentar algumas tretas algumas encruzilhadas para atingir um ponto de plenitude que somente a paz pode trazer essa música foi composta pelo Gilberto Gil e pelo João Donato e foi cedida para a Zizi Posse gravar em 1986 faz muito sucesso entra em trilha de novela de novela e tal e posse uma belíssima cantora de muita virtude de muita qualidade e a primeira vez que Gil registra essa música é no seu acústico em TV que é um álbum muito importante na trajetória do Gilberto Gil porque em 1989 o Gil é eleito vereador por Salvador perdão em 88 em 89 ele assume o mandato em 88 ele disputa eleição ganha para vereador em Salvador pelo partido verde e faz o mandato dele de 89 até 92 e o acústico que eu te vi é meio que assim a volta do Gil depois do tempo que ele ficou dedicado à política e tudo mais e ele volta muito afiado é um grande disco esse acústico que eu te vi e é a primeira vez que a paz é gravada na voz do Gilberto Gil você entendeu né já era um sucesso com as hipostas tinha sido trilha da novela Mandara e tudo mais mas a primeira vez que o Gil grava a paz é no seu acústico que vale muito a sua audição vale ouvir todos os álbuns do Gilberto Gil o acústico tem essa peculiaridade que era esperado com uma volta do Gilberto Gil e ele vem ele vem e ele chega chegando a terceira música que eu listei aqui do Gilberto Gil é diretamente do álbum Expresso 2222 de 1972 chama-se Back in Bahia Back in Bahia narra a saudade tremenda de quando você é retirado por força do autoritarismo das coisas que lhe pertenciam é uma música de saudades perante o Brasil quando ele estava no exílio e aqui é um daqueles casos que eu falei anteriormente em que é impossível desconectar a letra do que é a música da harmonia da melodia e do ritmo porque é um rock baião acelerado velho assim quase um heavy metal feito pelo Gilberto Gil não de peso mas de velocidade de consistência de agressividade que Back in Bahia tem e não tem como não se sentir conectado com o sentimento que a letra traz de você pela força de uma horrenda de uma abjeta ditadura civil militar que vivíamos você ser retirado das coisas a que você se conecta que você se pertence por causa do arbítrio político Back in Bahia eu destaco porque ela me diz muito essa música quando eu discotecava música brasileira muito frequentemente eu discotecava essa música porque ela tem uma pegada de dança tem uma pegada de de vigor que a gente precisa nos tempos nos difíceis tempos de hoje Back in Bahia ainda infelizmente ela tem muita pertinência porque se a gente não ficar ligado perderemos aquilo que nos é tão caro a gente tem que ficar esperto Back in Bahia é minha terceira na minha lista a terceira melhor letra do Gilberto Gil que eu destaco a segunda letra vem do mesmo álbum aí já completamente diferente isso que mostra a riqueza artística de Gilberto Gil eu destaquei Oriente uma música já voz e violão do mesmo álbum o Expresso 2222 que um violão belíssimo aqui o Gil mostra a qualidade dele como instrumentista a estupenda qualidade dele como instrumentista um violão maravilhoso com uma letra que remete ao espírito do tempo dos anos 70 de você se oriente rapaz entendeu assim e a forma como ele constrói a melodia essa letra ela me sensibiliza muito porque novamente aqui ela se conecta meio com o transcendental não tão explícita quanto se eu quiser falar com Deus mas de uma forma muito sincera que isso me emociona me toca muito e a primeira música a melhor música a melhor letra pô eu tô confundindo aqui você tá entendendo que eu tô falando de letra não é que eu falar música é letra a melhor letra de Gilberto Gil pra mim a chuva até engrossou chama-se Drão uma música de divórcio uma música de separação mas uma separação madura uma separação reconhecendo que todo o período que você vive com uma pessoa não é que deu errado deu certo por aquele tempo todo ah não aí eles viveram juntos 32 anos aí deu errado véi deu certo por 32 anos vocês tão malucos Drão é uma música de divórcio da Sandra Sandrão Drão um casamento extenso que Gilberto Gil teve com a Sandra e Drão é uma das mais belas músicas de reconhecimento das virtudes de uma pessoa no momento do divórcio da belíssima história que eles construíram juntos no momento do divórcio eu acho isso de uma generosidade de um reconhecimento não é terminar na treta não é xingando às vezes a gente termina xingando termina a treta tá tudo certo e daí pode vir grandes obras de arte mas a elegância do Gilberto Gil nesse divórcio realmente me sensibiliza Drão pra mim a melhor letra de Gilberto Gil e todas talvez se eu gravasse esse vídeo amanhã talvez eu mudasse sabe seria outra porque eu quis pegar o calor do momento da eleição de Gilberto Gil na BR e destacar a qualidade do texto da poesia de Gilberto Gil eu quero saber se você discorda de mim o que eu esqueci de colocar qual letra do Gilberto Gil deveria estar no hall nesse hall nesse seleto hall que eu não coloquei deixe no comentário pra você ver ler as letras ler as matérias do da eleição do Gilberto Gil pra Academia Brasileira de Letras tá tudo aqui na descrição do vídeo também por favor leia aí pra gente debater pra gente trocar uma ideia quero saber o que você gosta quando você clica no link das letras também dá pra ouvir dá pra ver o clique dá pra ver o clipe né então se você não estiver lembrando se você não estiver lendo só clica ali você ouve a música você assiste o vídeo beleza faz um final de semana é tanta coisa né cara amanhã eu e André Rodrigues tocando aquela ideia esperta e marota com você na tirem as crianças da sala amanhã nove da noite aqui no canal conto com sua audiência sabadão eu você você e eu juntinhos live dance with myself live costa aqui espero você amanhã às nove da noite espero você sabadão às nove da noite beleza coloca aí a música do Gil que eu esqueci termino com aquele clássico é nóis e Deus salve Gilberto Gil